Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês e hoje temos invasão, invasão lá no morro dos caras, inimigo nosso, então a gente já toquei com os moleque aqui, a gente já vai direto pra lá, demorou? Então vai ter alguns cortezão aí pra poder deixar o vídeo mais dinâmico, então vambora, 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 vambora. Aonde, os moleque já tão lá, do outro lado já? Já, os dois já. Demorou. Então já vai, não é melhor ele já ir por cima logo? Ah, tá esperando o outro chegar lá, né? Já tô chegando aqui, já tô quase chegando. Quando chegar lá já vai andando lá por cima, que é enquanto a gente vai ali por baixo, tá ligado? E chama a tensão lá em cima. Você vai pela entrada ou você vai pela barragem? Nós vamos pela parrada. Então vambora, vambora. A gente vai ter que esperar, a gente vai ter que esperar os caras chamar a tensão na montanha lá, tá ligado? Mas Lanzini, você tá alerta pra caralho, tá ligado? Por vocês chamar a tensão lá embaixo, que aí nós chamava a tensão lá embaixo e nós pegava eles de cima, tá ligado? Porque nós tem o melhor, uma ação melhor. Pode ser esse também. Pode ser também. Os dois dá bom, tá ligado? Tipo, a gente já sabe que tem um ônibus na frente da casa da barragem, tá ligado? Tem dois lá na montanha, tem dois lá na montanha e os outros não estão onde ficar não. Provavelmente eles devem deixar um só na entrada, tá ligado? Tá certo. Beleza. O cara passou por debaixo do carro, mano. Aí sim, aí sim. Aí sim, aí sim. Vocês nem desceram a última? Tem três na casa em direção ao morro, não acho que eu acho que tem uma. Tem três na casa em direção ao morro? É, o morro aqui é onde nós vamos subir, sabe? Com certeza tem três, eu vi um, mas eu vi duas vezes o morro de fora. Cê não tá nem chamando atenção, cê tá ligado? Tipo, andar na contramão. Cuidado que a polícia tá por aí, pô. Tem bastante hoje, tem seis aí. É, só falta a polícia colar no morro também, né? Cadê vocês, mano? Então, se matar todos a DA, quem estiver vivo, fique esperto pra a polícia também não colar no morro de xerida. Todos vão ficar vivos, todos, todos. Com certeza. Vambora, mano. Se tudo der certo, deu certo. Se der errado, quem vai estar com a polícia já? Só sei que não tá aceito, tá ligado, hein? Porque o que é importante? Exatamente. Só vai viver quem tá vivo. É, só vai morrer quem tá morto. É, né? Quem tá morto já tá morto. Passa, passa direto não, mas passa, não tem como passar por outro lado não. Vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui, é melhor vira aqui. Deixa ele ver os carros, não. É, se ele ver, nós já vai dar bala já. Exatamente, exatamente. A gente tem que ir a pé, tá ligado? Pelo outro lado lá, ó. Lá do outro lado, ó. Vá, vira direita, vira direita aí. Pô, tu já chegou, tu já chegou? Vira direita, vira direita, vira direita. É isso. Vem direita devagar por cima, pelo amor de nós. Chegamos, não. Chegamos, não. Vamos entrar lá pelo outro lado, acho que os caras não tem nem como ver nós, tá ligado? Vou pegar o colete. Aí vai retão aí, ó. Vai retão, pausa, cara. Nem vai saber, tio. Aí, vamos em silêncio agora, porque nós já estamos... Para, 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 para aqui, para aqui. Para aqui, mano, vai. Cadê tu, cara? Acho que vai demorar uns 5 minutos para nós... Cara, a gente não chegou no local já quer anunciar, demônio. Vamos pôr a máscara aqui. Não, nós estamos indo, cara. Demorou. Vou botar a máscara. Vocês só subindo aqui, vocês estão na topo? Vamos embora, vamos embora. Vamos rezar que não tem ninguém olhando para esse lado aqui, mano. Sim, sim, sim. Cuidado daquele morro lá em cima. Sim, sim, deixa ninguém ver, não. É por aqui, ó, por aqui. Beleza. Beleza. Tá, os dois, os caras lá do outro lado já estão lá, já? Tô tentando só chegar o Murilo e o... Sim, eu tô procurando um moleque aqui, velho. Tô subindo só. Então, vamos esperar, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho. Sim, você dá uma acalmada aí. A gente ficamos... Ficar sem... É, eu mei meu cabelo aqui, então. Lá, 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 lá. Passa um cara para ir lá para cima lá, ó. Deus, tem eu aqui, ó. Ah, eu tô subindo, hein. Então, vamos embora. Calma, calma, nós estávamos nesse pique, velho. Calma, tio, vocês vão subindo aí, calma, a gente já tá indo aqui. Ó, de Otanho, eu tô vendo aquela casa lá, Otanho, ó. Esse daqui da reda nossa aqui, ó, de tijolo ali com a caixa de água ali embaixo, ó. Tinha um cara que passou correndo para lá, ó. Eu vou apontar aqui assim, ó, nessa direção aqui, ó. Para lá, tijolo com a caixa de água. Fica esperto, fica esperto. O pistoleiro já passou, já é o local onde tá os moleque, onde tá o moleque. Tem alguém ali na montanha. Ah, é o Lanzini, mano, que susto. Que Lanzini? É o Lanzini, pô. Só tem que ter cuidado da... da... da atira em você, velho. Caramba, tio, cê tava aqui, mano. Pensei que cê tava lá do outro lado, nós estávamos lá do outro lado na TCF. Acho que dá pra nós entrar ali por trászinha ali, ó, Otanho. Ó, ali... Calma aí, helicóptero. Então a gente... ah, tá. Por onde cê tá falando? Ali, ó, por... ali por trás ali, ó. Última casa ali, tá ligado? Ô, tio, o que é que manda pra você anotar o moleque? Aí depois a gente vai descendo, né? É, sim, depois a gente vai descendo. Você vai pegando a visão do morro todo, tá ligado? Entendi. Vambora, então pôr aqui por trás aqui, ó. Dá pra não cair nessa moto indiana, que é incrível. Não, não, não. Não, o que a gente faz o rapel, fi. Não, o que a gente faz o rapel, fi. Você viu, não, de ter um moleque, né, o Timadeu? Não, o que a gente diz aí, tu vai precisar ouvir e passar aqui agora, eu acho que eu tô aí, fi. Eles tão mais pra baixo, eles não tão muito pra cima aqui, não. Nossa senhora. Aliás, eu perdi vida. Eu machucou um pouquinho, só. O que que aconteceu? Eu não consegui subir, não? Eu consegui, porra. Eu não consegui, não. Mas meu cara tropeçou aí. Vem pro outro lado aqui, né, irmão, olha onde você tá indo, véi, meu deus. Ah, não, mano, mentira isso. É pro outro lado, mano, pra esquerda. O primeiro cachorro de novo. Esquerda, esquerda, isso, isso, isso. Vai indo, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Não, mano, que isso, véi. Aí, rapaziada, grita não, véi. Vem pra cá, véi. Não, não, pera. Eu consegui ir, irmão. Aí, 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 aí. Só vim reto. Já conseguiu passar. Tá ligado onde nós estamos aqui, ó? Aqui, ó. Gente, ó. Vamos pegar essa árvore aí, ó. Então. Aparecer aqui não tem problema. Tô aqui, tô aqui na árvore aqui, já. É reto, tá ligado? Ah, quase caído. Você tá onde, Alonzen? Tô num barraco aqui na frente, mano. Na entrada. Tá, tá. Ah, rapaziada, vocês falarem pra nós ir, mano. A gente tá aqui em cima, mano. Pode avançar, mano. Cuidado com esse timado. Mano, vamos fazer assim, ó. Nós três aqui. Vamos fazer assim. Fica um lá na outra ponta. Um no meio e outro na outra ponta, mano. Não dá pra andar sempre os três. Se a gente conseguir tomar essa parte de cima aqui e não tiver ninguém, mano. Eu acho que tá fácil, hein, mano. Então. Eu tô achando que tem cara nem naquela casa ali ainda, mano. Não é preciso que eles vão deixar essa brecha aqui, não, tá ligado? Então, vai pegando um cover aqui, tio. Tio, se pau, tô vendo um cara, tio. Não sei que tem um campo de visão melhor que o meu. Ó, vem aqui onde eu tô. Tá vendo? Aqui, ó. Ó, tem uns barraco aqui do lado direito aqui, ó, Tonho. Ó. Sim, sim. Vita ele que eu vou olhar o da esquerda. Cuidado com sua sombra que eles conseguem ver, tá? Então, sempre tenta... Tenta sempre ir pegando um cover aqui, ó. Por baixo aqui. Tá. Vocês estão... Tô avançando devagarzinho. Vocês estão antes ou depois da... A gente tá aqui em cima, velho. A gente tá aqui em cima, velho. A gente tá na última casa. A última casa de lá de cima do morro, mano. Beleza. Aí... Tô avançando aqui, hein. Vou subir em cima dela. Ó, eu tô com confiança e não tem ninguém aqui, tá ligado? Tá. Vou subir em cima dela. Tá, vou avançar correndo agora, mano. Sementinho. Sementinho, rapaz. Não dá pra passar aqui, não? Cadê essa árvore? Caralho. Sementinho. Bora aí. Vai ficar muito na ponta, assim, não, mano. Você não sei... Vou passar aqui de baixo, então. Avançando aqui que você... Tá aqui, gente, mano. A gente tem uma visão grande daqui, velho. Fita, fita. Corta tudo aqui pra ver se não tem ninguém. Boa. Mano, daqui a gente consegue ver muita coisa, hein. Sim, sim. Nossa, daqui a gente tem um... Consegue ver muita... Opa, porra. Que coisinha desgraçada, quase que eu me entrego aqui todo, velho. Dá pra eles não tá aqui mais pra baixo, tio. Mas acho que não dá pra subir pra lá, não. Ainda vai ter que pular de casa em casa e vai acabar dando merda. Será que não dá pra gente subir nessa casa aqui, não? Na frente? Tem um... Dá pra subir nesse telhado aqui. Só dá um couve aí que eu vou. Dá um couve que eu vou. Então vai, então vai, então vai. Dá um couve, dá um couve. Mano, a gente tem uma visão muito grande daqui, velho. Nós também. Nós também. Ih, essa sombra que ferra, mano. Que sombrinha desgraçada, velho. Pode ver que eu tô vendo as casas. Tá, tem ninguém. Quer que eu tenha que passar pra aquela casa de baixo ali, Tonho? Quer ir? Faz de baixo? Cara, acho que dá. Onde eu tô aqui dá pra mim poder ir nela, já. Pode ir avançando assim, então, mano. Você passa por essa ali na curva, passa por essa aí, mano. Eu consigo pular esse outro telhado aqui fácil. Só tem que dar uma olhada pra ver se não tem ninguém na casa lá de baixo ficando aqui pra cima. Então, esse aqui é meu medo. Porque tem esse telhado aqui, ó, na frente que eu não consigo ver. Aqui nós não tem como descer, velho. Dá pra descer por aqui, ó. Por outro lado aqui. Vocês tão aí? Já tão aonde, mais ou menos? Só se nós der a volta lá em cima, tá ligado? E descer lá alta ali. Já tão mais ou menos aonde, vocês? Nas duas primeiras casas. Não. Nas duas... Não. É, um pouco antes da caveira vermelha. Na entrada, um pouco perto da entrada. Se vai pela casa eu vou... Eu vou descer aqui, então, hein. Pode ir, mano. Só que o bagulho é o que eu te falei. Eu não tenho cover daqui, não. Eu não consigo te dar cover não que eu não tô vendo nada. Meu Deus do céu, mano. Como é que caiu na altura dessa, velho? Vou passar, então. Pode vir, pode vir, pode vir. Nada aqui. Tá, agora embaixo da gente. Tá, agora a gente consegue ter uma visãozinha, mano. Cara, tinha uma casa aqui que dá pra ter visão de tudo. Deixa eu ver se eu consegui nela, calma aí. Só cuidar ela pra não cair aí, mano. Dá, acho que eu consigo, acho que eu consigo. Calma aí, calma aí. Consegue, eu vou curtir qualquer coisa, mano. Ó, vim. Tá avançando aqui. Tá aqui, pá. Ó, vi barulho de moto. Eu, no meio daquelas casas eu tô aqui, mano. Meu bagulho tá pulado. Deixa eu ver. Passou uma moto ali, tipo. Ó, simpá, mano. Tem cara nessa casa aqui em cima. Em cima de nós. Você que tá pulando aí, velho? Sim, sim. Tô tentando subir. Vou tentar ir pela montanha aqui. Os caras... Ó, os caras que tá pensando na visão pela barragem, ou não é só por cima, mano. Por baixo, quer dizer. Sobe, seu filho da puta. É que mesmo, é isso? Não tô aí com você não, viu, Tonho? Ó, tranquila. Onde que eu tô aqui? Tô com uma visão muito boa, mano. Dá de baixo, hein? Deixa eu ver um cara, mano. Ah, é você, Tonho. Ah, os caras tão aqui, Tonho. Ó. Sim, sim. Eu tô vendo vocês dois aí, já. Ó, vamos lá pro outro lado, hein, Paulo. De onde que eu tô? Não consigo subir mais, não. Cara, pra vocês irem lá por aquele lado. A gente tá descendo aqui pra ir fechando. Vocês não iam pela barragem? Sim, velho. Nós iam descer a... Não, não precisa ficar lá daquele lado, já lá. A gente vai fechando aqui e subindo. Então, ó. Aqui nesse lado direito não tem ninguém, velho. Que é o único lado que, tipo, nós tem acesso um bom. Quer descer um pouco agora? Caraca, quem que tá pulando igual um louco aí, mano? Eu tô tentando subir, mano. Mas não vai, não. Então, vamos dar uma fatiada nessas casas, né? A cara não caiu. Tá aí, eu não tenho visão de ninguém daqui de cima, vai. Será que se eu pular aqui, eu procuro? Eu fude já, mano. São muitas... São muitas casas pra olhar. Tá, eu vou ir descendo, mano. Não... Não pula dessa casa pra outra aí, ó. Nossa, perdi todo meu colégio. Me tá no meu colégio, velho. Não tenho a vida desculpa. Cara, eu tô na posição muito boa, mano. Só que eu não vejo uma alma, velho. Cara, esse morro aqui é muito ruim pra descer, velho, né? Será que os caras já tá aqui na favela, hein, mano? Já? Ô tio, vem pra aqui, ó. Tá ligado onde eu venho? Isso aqui, não. Tá todo mundo já com colégio, velho. Quem que tá aqui perto de mim pulando? Eu tô aqui, eu tô descendo em casa das cadeiras aqui. Sobe aqui, mano. Ó, eu tenho visão da entrada e da rua, tá ligado? Aqui sobe. É, eu também tenho. Tenho também visão da rua da direita. Meu colégio já foi pro pau, já. Essa montanha, velho. É, mano, tem que ir devagarzinho, velho. Vocês tão correndo no morro. Ah, eu falei que tá atrapalhando, velho. Tá atrapalhando, mas ao mesmo tempo tá ajudando, velho. Os caras vão tá mais lá pro meio, pra cima, tá ligado? Eu tô vendo o nosso lá. Ó, o nosso. Tá em cima de uma casa, eu tô vendo. Tá em cima da cadeira. Não, tá longe de mim, cara. Tipo, quase lá no meio. Quase lá no meio tá... Eu vi um cara em cima da casa ali. Tá em cima de uma casa. Eu também. Eu também tô aqui. Eu também tô aqui. Olha lá. Não, lá embaixo. Quase lá na rua dos caras. É. É. Vazio também. É o tio, é o tio último. Que? Tá perto de uma árvore? É, tá perto de uma árvore. É, eu acho que você não consegue me ver, não. É o tio. Sim, eu tô na casa da direita aqui, Tonho. Nessa árvore grandona aqui, tá ligado? Os caras nem se mexem, tio. Cê é louco. Mas aqui avançando, fazendo tudo, os caras ficam campeirando, mano. Mas vai, pô. Já esperam a chegar até aí. Mas é assim mesmo. Tô vendo que essa cena demoral. Deixa demoral. O negócio é a gente ganhar. É, pô. O negócio é os vivos ficarem vivos e vivos. Exatamente. O negócio é agora eu sair daqui vivo. Não tem como descer aqui não, eu acho. O negócio não é eles não tombarem pela montanha, tá ligado? Ah, eu acho que isso acontece se eu fizer isso aqui. Eu vou ter que voltar. Aí tio, cê quer avançar? Caralho, tô achando uns buracos aqui meio loucos, mano. Mais ou menos eu consigo olhar os locais. Tá com a casa ali, não tem ninguém, não tem nada. Mano, eu tô quase na rua aqui já. Tô vendo o passo de alguém. Tô vendo. Quem que tá tentando pular aí? Eu, eu pulei pra baixo, mano. Esse carão vai ficar até dentro da casa, mano. Com certeza. Tinha como é que pelo lado, mano. Vocês fitaram todas as casas de cima já, né? Tipo, foi limpando. Nós passamos na montanha inteira, velho. Só que tipo, não tinha visão de todas as casas aqui, mano. Tô vendo um de vocês agachadinho ali. Ô, Tonho, cê tá vendo aqui o chapéuzinho vermelho? Vê se consegue me dar um cover. Tô te vendo, tô te vendo. Dá pra me dar um cover que eu vou passar pra casa ali da direita ali, ó. Eu consigo olhar a rua, tá ligado? Eu consigo dar um cover da rua. Tranquilo, tranquilo. Então eu vou passar pra lá. Sim, sim. Foda essa neblina agora, velho. Que neblina? Tem neblina não? Não, não é neblina. É uma formacinha, meio cinhozinha. Tá, ó. O primeiro barraco que eu tô aqui, pelo menos aqui na frente, não tem ninguém, tá ligado? Não consigo ter visão disso aqui. Tio, tô ouvindo o passo aqui embaixo, velho. Não, mas não é seu não, velho. Tô vendo. Calma, 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 calma. Quase que cê cai, hein? É, cê viu? Acho que os caras vão estar mais lá pro meio, viu, mano? Porque na entrada aqui, velho, nós pegamos a entrada inteira já e não tem ninguém, mano. Cê acha que não vai ter ninguém aqui embaixo? Então, né? Vou te crer. Tenta aí com tu, porque aqui não vale a pena ficar. Pra que a gente saia rushando que nem louco. Sim. É, pra gente tá fácil. Quem tá de roupa rosa? 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 É. Ninguém? Sou eu, Tonho. Caralho, mano. Essa roupa é rosa, mano. Rosa? Como é que cê vê isso aqui rosa? Isso aí é rosa, cara. Isso aí é rosa escuro, mano. É, pô. Rosa escuro, mano. Nossa. Só viu um louco virando pra mim. Estou ativo. Eu também tô aqui. Deve ser eu. Acabei de andar. Mano, não tem como passar pra essa casa aqui, não. Cara, eu já olhei toda essa entrada aqui. Não vejo uma alma aqui nessa entrada. Mas o cara deve tá lá. Essa entrada aí, eu falei, deve tá lá pro meio, mano. Lá pra cima. Ai, negu. Não, que cê tá, tio. Ah, tô te vendo. Nossa. Que cê tá te empurrando. Merlhando, cadê esses caras, tio? Cadê esses caras, hein? Ah, coitá, louco. São mais de um milhão de casa pra gente olhar, velho. Vamos ganhar nós dois agora? Ah, coisa boa. Tô indo por aqui, mano. Tô avançando. Nossa, era só pular, velho. Era assim, eu só pulei e consegui. O que é que eu vou nessa casa de baixo aí? Mano, eu já tô quase na rua dos caras, velho. Praticamente na rua já, mano. Muito prático. Mais um pouquinho aqui, eu desço na rua deles. Nossa, que é ruim. Essa casa é ruim. Uma árvore, uma árvore. Mano, eu tinha visto um cara quase aqui, ó. Tá ligado? Nessa casa aqui. Vou adentrar dentro dessa casa aqui. Tô vendo o nosso aqui embaixo aqui de mim. É, tá bem avançado. Tá, fica aí que eu vou avançando pro outro lado, então. Já que você tem visão. Dá pra entrar nessa casa aqui, ó. Cê quer entrar. Obrigado. Ô, Tânia, eu posso te dar cover, tá ligado? Porque se eu tentar pular pro outro lado ali, eu acho que eu morro. Pode entrar, pode entrar. Tá, eu já tenho uma visão do caralho aqui onde eu tô, hein, mano. Aqui embaixo da escada. Posso tentar, mano. Pular pra lá. Pular pra onde? Tá ligado onde que eu tava ali, mano? Tô vendo sua cabecinha vermelha ali. Então, essa telhada aqui, velho, ó. Pai, eu tô aqui na vinha, não tem ninguém. Porque se eu escorregar pra tentar rolar, eu vou cair lá embaixo. Mano, a gente já olhou o início, já olhamos o meio e esses caras tão uma raid, velho. Não sei que esses caras tão dentro de alguma casinha, filha da mãe esses caras devem estar, mano. Pô, eu vou tentar passar pro outro lado, mano. Será que cê vai conseguir? Tô aqui, qualquer coisa te dá um cover, vai lá. Não, o problema é o seguinte. Se eu não... Mano, se eu ficar aqui e esperar os caras ruxarem agora, porque eu não consigo mais sair daqui, tá ligado? E aí, eu tô aqui praticamente na rua dos caras. Desce pra rua? Eu também tô aqui na rua deles. Mano, eu vou tentar aqui, hein, Toninho. Você me dá um cover aí? Cara, se você for quem eu tô pensando... Eu tô com o chapéuzinho de catar ovo, mano. Vermeiro. Não sei que chavezinho é esse não, tio. Levanta, levanta. Levanta aí. Não, não tô te vendo, não. Ah, então fudeu, então. É que, mano, eu tô aqui nas casas bem baixão, tá ligado? Eu tô quase beijando a rua dos caras já, tá ligado? Entendi. Eu tô conseguindo ter visão dentro do barraco dos caras, além de tudo aqui, ó. Alguém tá lá no final da coisa deles? Tio, sobe aqui onde eu soube. Tá, cê tá morrendo aí. Eu vou tentar, mano. Eu vou tentar, velho. Quem é que tá mais lá perto do Lanzine? Ele não, então, Lanzine. Ninguém. Tô aqui na vinda, velho. Eita porra, quase. Cara, você tá vendo, tio? Tá bom, então, Lanzine. Dá pra nós vir nessa casa. Só que... Caralho, tá aqui? Eu tô aqui. Eu tô quase no meio. Tem que ir voltando, então, mano. Não vejo ninguém aqui. Olha o que eu mando, hein, mano. Olha o que eu mando, hein. Não, nada de ruxar, não. Cara, aonde que eu tô... Eu não tenho a saída, não. Falar merda assim mentira. É... Acho que não é aviso. Não tem que tomar... Ficar falando mentira. Foca, foca, foca aí. Deixa eles... Deixa eles brincar de chat, mano. Que uma hora ele se fode. Eles tão cantando vitória, mano. Desde quanto? Ó, faz mó cota já que eles tão falando que é a deck com o... Não é namoral, não é namoral. Não é namoral, não é namoral. Falar isso pra falar o que quiser, pô. Tá, eu tô no meio da favela dos caras. Vou ver não, vou ver não. Vou matar. Vou matar. Anoitecendo, hein. Vou matar. Vou matar. Boa, 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 boa. Aí... Aí pegou luzera, mano. Tá bom, tá bom. Um foi. Falta quanto? Cinco. Falta... Quatro, quatro. Quatro? Oxe, não era seis? Ae, ô Tonhão. Eu tô aqui embaixo, viado. Tá ligado onde você tá ali, mano? Em cima ali, ó. Eu tô no meio, é. Calma aí, calma aí. Aonde você achou esse cara aí? A barragem. Tá nas casinhas da barragem, mano. Você sabe lá onde ele tava? No lazentavo, certinho. Mano, a noite pra nós é um pouquinho melhor também, pô. A noite pra nós é lucro, mano. Tô te esperando aqui em cima, tipo. Mano, eu tô aqui embaixo, velho. Não tem ninguém, mano, botando a cara. Calma, calma, calma. É você subindo pela rua? Não. É, porque eu fui lá e caí da casa. Sim, eu vou ter que descer pela rua também. Vou contigo, mano. Que eu não tenho onde pra ir, não. Vamos pegando... Vamos pegando cover nas casas aqui. Mas ele tava acima da montanha... Da... Da avena. Ele tá aqui pra baixo. Ô tio. Relaxa. Deixa que sair que é outra pessoa, relaxa. Ô tio, aí já é TCP, vem mais pra baixo aqui, ó. Tô ouvindo o cara aqui em cima de mim, mano. Não, onde você tá? Aqui na entrada, aqui na entrada. Aqui na entrada. Eu, eu, eu. Não, onde você tá? Tem o cara aqui em cima de mim, mano. Na rua, na rua. Bem na entrada, bem na entrada. Mano, eu vou subir então. Não, mas eu tenho... Os tiros aqui do madrugão. Eu acho que o cara tava arrumado, mano. Eu e o tio aqui tem uma chance do caramba de roxã, velho. E eu tô ficando com fome já, velho. Tá, tenta subir, tenta subir, vai lá. Eu dou um cover aqui com você. Sim, velho. Ô, nós tão... Vai, 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 vai. Tá meio que... Vai, não vai o cara, tá vendo? Sim, então. Isso é isso que eu tô ouvindo. Tá no mesmo lugar, tá ligado? Tá, vai subindo, vai subindo. Tô olhando pra ele, qualquer coisa. Tô indo. Vou mais, vou mais, vou mais. Vai, 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 vai indo, vai indo. Tem uma visão de você não, né? Eu vou sair daqui da minha posição e vou ir seguir você. Beleza. Ah, mas a NPC é os cara mesmo. Precisa de uma água, hein, velho. Ô, Tonho, você consegue descer aqui? Eu dou pra você, mano. Eu tenho limonada aqui, mano. Tô aqui do seu lado. Cadê você? Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo, mano. Na rua aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá, aqui é melhor. Tem gente subindo pela rua? Tem coisa aqui, mas não na rua ainda. A gente tá meio encostado aqui. Ah, tô ligado. É que eu vi... Vocês comem também? Não, tá tranquilo. Tranquilo agora. Mas você tem certeza que não quer levar nada aí, não? Tô de boa, dá. Tem uma água e comida aqui, tranquilo. Ô, tio, você tá falando na mesa de sinuca ali? Não tá vendo. Ô, Tonho, tem como a gente pegar aquela casa ali do brandeiro do Brasil ali, tá vendo? É, acho que tem um negócio de... Sim, tem que tá pichada ali, tá vendo? Nessa casa ali, ó. Tô ligado, ali no negócio de exercício ali. Sim, sim. Quer ir pra lá? Quer pra lá? Eu vou correr da cor, hein. 3, 2, 1, vai. A gente, vamos mais pra esquerda aqui. Vem, vem. Ó, se bateu um cara, se bateu um cara com aquela casa ali em cima ali, ó, Tonho. Aonde? Qual casa? Aquela única que tem ali uma laje ali, tá vendo? Sei, 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 sei. Sem bater um cara ali. Cara, tá bugado. Pode crer, pode crer. Nem tô vendo. Putz, ali vai ser foda agora pra gente passar, hein, mano. Vai mesmo, porque a gente tá pela rua. Mano, os caras tem visão pra caralho. Tô um pouquinho na frente de vocês, tá? Cuidado pra não me confundir aí. Oi. Olha pra trás, olha pra trás aí. Oi? Você quer que eu te dou um combo e você tentar voltar lá e ir lá por cima? Mas lá por cima não dá não, Tonho. Pra pegar aquele cara daquela casa ali não? Não, o problema é que não tá tendo como não, pô. Se for ele pelas mãos até morre, tá ligado? Como assim, mano? Eu já caí já, eu tô com pouca vida aqui. Putz, então é bom você me dar um cover pra poder passar. Eu acho que... Peraí, peraí, eu posso tentar te dar um cover. Foi lá que o loser, mano. Vai lá, fica na posição aí. Acho que é lá que o loser morreu. Não, é na posição do cara de trás lá, mano. Cala, 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 cala. A gente faz como subir ali, velho, seria bom, hein, mano. Se você me desse um cover, eu vou lá. Eu tô, eu tô um pouquinho... Eu tô um pouquinho em cima da caveira, viu. Tá, entendi. Fui. Consegui, então. Consegui, calma. Vou esperar se subir, então, pra me avançar. A visão que nós estamos tendo aqui não é tão boa, né? Mas... Você quer mais pra esquerda, mano? Mais pra cá. O problema é que essa montanha, velho, mais pra esquerda aqui é ruim, tá ligado? Você é louco, 50 minutos. Aí já tô com fome, já. Em cima de você não tem nada, não, tá ligado? Aham. Quer que eu tenta avançar, então, pra lá? Calma, calma, calma. Agora eu vou olhar aquela parada lá, aquela cara. Ah, sim, sim, tranquilo, tranquilo. Uia, meu Deus. Pô, foda esse cara aí que vocês não pegaram ainda aí de cima que pegou o outro. Sim. Acho que é por causa desse aqui, né? Tá, espera um pouquinho que vai demorar agora. Deixa eu ir pro outro lado aqui. Tá, tá suado, mano. Eu tô tranquilo aqui, mano. Calma aí, ô tio. Nossa, não tem como subir aqui, velho. Aham? Então, é isso que eu te falei, tá ligado? Não tem como subir. Se pular. Calma aí. Neguinho, os caras vão pegar lá de costas, velho. Eles tão na montanha? Esse aqui é o ruim. Se ruxar... Se ruxar, mano, nós não tem nenhuma chance, velho. Porque os caras vão estar, tipo, numa posição já camperana, tá ligado? O problema é que atrás, tá ligado? Você pode descer a volta ali pela rua ali, mano, e vir aqui pela entrada, mano. Ele pega aí o Tonhão. Tá, eu tô dando a volta um aqui em cima. Calma aí. Eu tô mirando aqui pra trás agora, viu, Tonhão? Tá, fica aí. Tô dando a volta um aqui pra ver se achar alguém. Tô quase em cima da casa lá, hein. Calma aí. Nossa, que susto, velho. Quase que eu tô tirando você, mano. Poxa, como que eu... Ah, tá. Também não ouvi não, velho. Do nada. Você ouviu o barulho aqui de mata aqui em cima? Você tá ali ainda um negócio de exercício, né? Vem. Você tá mais pra baixo? Tô, 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 tô. Você tá no negócio de exercício ainda, né? Aham. Tá. Mano, eu escutei um barulho das gramas de mata aqui, velho. De alguém correndo. Eu já tô perto do negócio deles de pegar a moto. Eu tô aqui na onde... Perto da caveira, mano. Tô lá na caveira. Você já tá bem em cima mesmo. Ei, eu tô olhando aquela casa lá e não tem ninguém em cima, velho. Vou subir então, beleza? Não, bem em cima da caveira não. Tá. Você tá onde? Eu vou subir então, Tonhão. Pode subir. Caralho, tá assim de achar, mano. Hum, hum. De noite assim, ó. Os caralho, velho. É bom pra gente, mas também é ruim, tá ligado? Olha que coisa boa. Tô com sede e fome e já tá abaixando a vida. Que isso, mano. Tem que comer alguma coisa e beber. Não, não. Você tá na montanha? Foda é a mão escorregando. Aqui na arma aqui tá foda. A arma tá escorregando. Amém, amém, amém. Que eu pulei duas vezes, mano. Só que não... Tô aqui na montanha. Se vocês não tão vendo os caras, elas tão na parte de cá, tá ligado? Da montanha. Nas casas. Não, cê tá, tio. É, agora que é a hora da gente pegar os caras. Nossa, agora é feio, velho. Perdendo. Eles podem pegar nós. De cima pra baixo. Ui, quase que... Não, não, não. Para, 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 para. Ufa. Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver se eu consigo ver você daqui. É o cara lá do adversítio, tá ligado, né? Tá, calma. Cadê tu? Eu tô aqui na rua. Eu tô aqui na rua. É eu aqui, pô. Eu tô na frente do... 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 Eu também, eu tô em frente dela. Só que eu não tenho visão da rua, tá ligado? É, eu tô aqui na rua. Vem cá. Mas você consegue ter visão daí de cima tudo? Tenho. Tá tranquilo, eu vou subir aqui então, beleza? Tá, eu tenho visão aqui daqui da de frente agora. Agora pra frente, vamos ver. Eu tô em cima de uma casa aqui que eu posso pegar eles, calma. Calma, mano. Eu tô dizendo com ele qualquer coisa. Ó, tem um carro branco ali, viada. É onde? Ah, mas a gente tá aqui perto. Ó, nós estamos aqui na vendinha, mano. Eu e o... Nós estamos aqui na rua mesmo, vai. Pô, esses caras tão onde então, mano? Eu também não sei, mano. Eu também não sei, mano. Eu já olhei todas as casas aqui de cima. Eu tô vendo vocês ali em cima ali, ó. Tá descendo. Vi, 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 vi. Vi um pulando, vi um pulando. É a nossa amiga, é a nossa amiga. O Teon tá lá por cima lá, mano. Só que na escola já pegou a rua. Cara, eu já olhei todas as casas por cima aqui e não vejo ninguém, mano. Ah, mano. Eu tô descendo, velho. Acho que os moleques tão lá embaixo. Bem lá. Acho que vai estar rodinhando, velho. Eu vou com você, mano. Acho que a estratégia dos caras foi o seguinte, ó. Vamos matar os malucos de fome, não é possível. Sim. Deve ser o prazo. Caralho, vai entender, mano. Já olhamos tudo essa porra, velho. Não é possível. Os caras devem estar usando a favela do TCP também. Deve ser. Só por Deus, é. Tô vendo um cara. Fodinho, mano. Tá ligado aquela encalada? Não sei se é um cara, velho. Eu vi se mexer no bagulho branco, velho. Tá ligado? Ó, calma aí. Vou chegar na rua. Só que ele tá pro lado do rio. Ah, não. É o sementinha que tá comigo. Ó, bem nessa... Numa casa dessa da direita aí do sementinha. Tô vendo um cara. Tô vendo um cara. O cara tá em cima de uma casa ali, mano. Não, mano. Ele tá na laje, não tá? Acho que foi o mesmo que eu vi. Uma casinha pequena. E essa casa aqui da frente então, mano? Ou essa daqui? É. Ó, ele tá passando. Ele tá passando lá pro outro lado. Lá por trás. Tô vendo ele. Calma. Negócio que eu não tenho visão pra atirar. Olha lá. Ele tá passando lá. Agachadinho lá atrás. Olha lá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aqui eu consigo atirar, eu acho. Na onde? Na onde? Calma, calma, calma. Só quero pegar ele só. Ele tá no meio dos quatro juntos, viado. Toma cuidado. Ele tá no meio da rua? Ó, ó. Vira. Acertei umas balas nele. Acertei umas balas. Ele tá mais pra cima. Ele tá mais pra cima. Ah, não dá pra subir aqui, velho. Tá, ó. Onde que tem um, mano? Tá. Onde que tem um? E tem quantos deles? Três ou quatro? Tem três agora só. Tem três só. Ah, tô nadando. Tá. Onde que tem um? Eu não lembro por onde você subiu, tá ligado? Puts, isso aí vai ferrar, mano. E o problema também é que eu tô com pouco de vídeo. Se eu subir por aí, eu vou, tá ligado, né? Se eu conseguir voltar, talvez eu consiga ir lá nele, hein? Conseguir lá por cima. Falta que pode ter gente lá em cima já, velho. Mas tinha um aqui em cima, então deve ter um na montanha, tá ligado? Aham. Deve ter lá naquela primeira montanha onde nós viu, tá ligado, Tonho? Quando nós tava entrando. Não, eles tão aqui em cima, cara. Eles tão aqui na parte de cima da favela, certeza. Perto da barragea já? Perto da barragea já? É, eles tão ali, tão ali. Bora subir, rapaziada. Eu acho que tem um, o outro deve tá por aqui por cima. Nós estamos em quatro? Sim, mas tá em vantagem, pô. Só tem nós três falando, cadê o quarto? É o sementinho, que o sementinho fica calado. Eu sou calado, tô concentrado. Ah, tá. Tá tremendo ali o sementinho. Tá, Tonho, mano, nós retomou aqui pra cima de novo, tá ligado? Antes de voltar o cara. Tá, eu também tô vindo aqui já, mano. Calma. A favela inteira é nossa, mano. Eu quero pegar o cara que tava aqui em cima, mano. Você acertou uns tiros nele que você falou, né? Ó! Descendo no... Na barragem. Achei, tá naquela casa lá com uma laje maior zona. Daí onde você tá, você tem visão dele, eu tô indo. Tá, eu tô indo, calma. Desce lá quem morreu. Fica tranquilo, fica tranquilo, cara. Fiquei aqui onde eu tô. Ó, caiu, caiu, caiu. Tem mais outro? Mais dois, mais dois. Ele caiu, mano. Tô vendo um, tô vendo um. Aonde? Matei. Ai, esse viado. Não, não apareceu. É, não matou. Ué, ele já caiu no chão, mano. Não, não. Como isso? Eu acho que isso, cara. O tio não matou lá já, ó. Lá em cima lá, ó. Quer que eu vou? Mano, eu tenho certeza que aquele cara ali era uma pessoa, só que não apareceu, velho. É que ele tava andando e subiu a escada. Eu peguei e matei ele e ele ficou caído no chão. Tô subindo mais ainda, tá ligado? Aqui pra montanha. Aqui acho que o cara... Não precisa de bala, mano. Tá, tá, tá. Deixa o cara eu ver. Em cima daqui? Onde? Puta que pariu. Onde? Onde? Onde onde vocês estão? Lá no mesmo lugar que vocês estavam? É... Quase chegando lá perto da venda aqui um pouquinho mais pra baixo. Calma, calma. Eu tenho visão, tenho visão. Tá, tá pisando. Para pra escutar. Tá pisando aqui, tá pisando aqui do lado esquerdo aqui, ó. Do lado esquerdo aqui, ó. Achei. Aqui, ó. Calma. Ah, não sei se é essa porra de NPC, velho. Ah, vai se fuder, mano. NPC é um capeta, né, mano? Vai se fuder, mano. Vou comer, velho. Pera aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, tô aqui, porra. Ué, 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 ué. Ah, tem um cara só. Eu te falei que eu deitei um, porra. É certeza, mano. Não tem como, não, mano. Ô, o cara tava subindo na escada, tio. Nice, porra. Aí, caralho. Eu tô aqui, não sei... Mano, mas, ó... Tá ligado aquela entrada que a gente entrou lá, que nós viu o cara em cima daquela casinha lá? Que a gente ficou com medo de ir, que a gente teve que rodear ele inteiro? Então, mano. Pode ser. Mas eu olhei, mano. Eu tenho que colocar aquele cara lá, mano. Então, mas eu tenho que colocar aquele cara lá, mano. Que não é possível, velho. Não é possível que aquele cara... Ó, eu tô em cima ou aqui na montanha, hein. Se acontecer algo comigo, já fico sabendo. Pode crer, pode crer. Ah, a gente tá aqui na rua, tá ligado? Mesmo lugar lá que nós entrombou. Tá, esse cara tem que tá dentro da favela dele, tá ligado? Ele é o último. Eu já tô aqui em cima. Fica aí, fica aí. Ai, caralho. Toda hora eu caio aqui de cara, mano. Eu vou lá pro outro lado que não dá conta. Tranquilo, tranquilo. Fica aí. Não, não, não. Não avança muito, não. Calma, a gente já tá quase lá. Falta só um. Vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. Sem pressa. É, essa só aqui é nossa. Vai falando onde que tá, pra poder saber. Tá vendo? Tô descendo aqui a montanhazinha. A gente tá aqui perto da garagem. Eu vou passar então, mano. Calma aí, calma. Vou por aqui, vou por aqui, ó. Eu tô na reta aqui da nossa, na... Daquela ruazinha que vai pra nossa favela, tá ligado? Aham. Tô aqui na montanha, olhando nela daqui. Então eu tô descendo aqui, tranquilo. Eu tô... Eu já tô depois da bicicleta já, mano. Já tô olhando aqui. A gente tá aqui em cima da bicicleta, praticamente. Tô fechando ele. Eu podia tentar subir nessa casinha aqui, né, ó. Ô tio. Então deixa, então deixa. Melhor pra tu perguntar. Vai, vai. Fala só um. Fica esperto, fica esperto. Quer que eu passei pra venda? Aí fica na critério aí, mano. Essa casinha ainda pegou um cara lá em cima. Não pode ter outro com ele. Eu tô com muito medo de ter alguém aqui na montanha, mano. Tinha um cara. Será que ele desceu mesmo, velho? Então, mano. Isso é isso que eu tô encucado, Antônio. Quando eu entro, ele não achou esse cara aí, velho. Tem que ter cuidado. Outro cara não ter dado a volta e tá subindo por trás de vocês também, tá? Sim, sim. Qualquer coisa... Eu não preciso de bala, mano. Se os caras terem bala de parafó, é louco pra mim, velho. Ô, tô vendo um cara de bike, velho. Quem é aquele idiota de bike ali embaixo, mano? Pode atirar, pode atirar, pode atirar. Não, ele tá avançando, mas acho que é nosso, velho. Tá de... Bermuda vermelha, velho. Calça vermelha. Vai tomar bala, vai tomar bala, porque... É só nós... É só nós... Acho que... Você mentira ainda aí? Quem é esse idiota de bike, mano? Nossa, dá raiva isso. Tá, só tem nós três. Só tem nós três. Tá, só nós três, né? É só nós três contra um, tá ligado, mano? Só nós três contra um. Eu vou ter ele da parede ali, ó. Então, eu queria... Eu quero procurar bala, mano. Isso que é o foda. Eu tô sem bala. Calma, calma. Eu tô encurralando ele, calma, calma. Onde eu tô aqui, mano, já é praticamente o fim de cara, vai. Calma aí. Eu já tô... Vou pegar uma posição histórica aqui, calma aí. Tranquilo, eu tô aqui na moitinha, mano. O cara não me vê. Eu posso tentar saquear esse cara aqui, ó. Calma, sem saquear, mano. Sem saquear, mano. Vamos garantir que... A gente vai ganhar, né, mano. Não, relaxa, relaxa que a gente tá safe também. A gente tá safe. Veja o cara, eu vejo o cara. A gente vai ganhar. Aonde que tá? Acabou. Porra, porra. É, nossa, caralho. Nossa, caralho. Porra. Acabou? Acabou, porra. Eita, porra. Caralho. Calado. Caralho. Tô aqui, porra. É, nossa, porra. Caralho. Cadê? Agora eu vou provocar no ilegal, filho. Ah, mas... Cadê? Cadê os caras aí que falavam que... Cadê os caras? A gente tá aí, porra. Ah, agora não. Agora o bagulho falou. Tática pura, moleque. Peguei os caras tudo de costinha ali, velho. Já era, moleque. Aí ele mandou, hein? Aí foi bravo, hein? Agora você faz assim. Agora você olha no... Os caras davam em passeio, hein? O vídeo que eu mandei lá, e olha embaixo os caras falando que vai dominar, você vê. Tem que lutear aqui, ó. Tem que lutear aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Aqui na escada aqui. Vou meter bala ali. Sobe e lute aqui, ó. Aqui na escadinha aqui, ó. Ó, ó. Quero o lucro pra nós, hein? Quero... Sobe a escada. Sobe lá. Sobe lá. Pode ir lá. Dois AK na casa. Dois AK na casa. Dois AK na casa. Dois AK na casa. Sobe a escada que tem um aí. Tem um em cima dessa casa aqui, irmão, ó. Aqui em cima aí, ó. Em cima do carro branco. Tem um cara ali em cima aí, ó. Da direita, direita. Aí, aí, aí. É isso aí, é. É isso aí. Quem tá perto do galpão azulzão aí? Eu, eu, eu. Tem ele? Tá nessa casa aí. Encostado aí no galpão azulzão ali. Não tem ninguém, mano. Não. Lá em cima. Lá em cima da casa. Como é que eu vou descer daqui agora, mano? Essa porra. É tudo nosso, porra. Ah, agora é o mistério. Calma, é que eu vou pegar um cara ainda. Eu peguei uma casinha. Vou ver por onde eu vou descer aqui, calma aí. Calma aí. Amanha. Amanha disso aqui, sabe o que é, mano? Eu vou te soltar impaciente, filho. Se você for chegar aqui e querem ir de cara, tá ligado? Dá tudo errado, mano. Sim. Chega aqui, chega aqui. Tem um cara ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Só quero pegar um negócio aqui, velho. Vou mostrar aqui a tua. Tem alguém nessa casa aqui, ó. Como é que sobe aqui? Chega aqui alguém. Não tem como subir. Eu matei esse cara aí, Tonhão. Não tem como subir não, Tonhão. Eu matei esse cara aqui em cima aqui, ó. Aí, guys. É isso aí, mano. Conseguimos aí. Levei dois no finalzinho ali e acabamos tomando esse morro aqui. Agora esse morro aqui é nosso durante aí, se não me engano, durante a semana. É isso aí, mano. O negócio é você ter paciência, tá ligado? Tomamos um morrão aí. Esse salão é que eu sou ruim de mira, né, mano? Aí, ó. Aí é coisa, mano. Aí é morador. O cara tava participando da ação, então ele nasce aqui na casa. Aê! Sem falar com ele. Tô ligado, tô ligado. Eu quero saber como ela vai subir lá, pô. Eu quero saber como ela vai subir lá, pô, mano. Então. E ele tava de parafal, aquele cara ali, mano. Porra, então. A gente tem que dar um jeito de ir lá, mano. Calma aí. Como é que sobe? Pelo menos nessa casa aqui, ó. Se subir nessa aqui, a gente pega lá, ó. Por aqui dá. Eu tenho certeza que por aqui dá, mano. Vamos tentar ali, calma aí. Chega aí, bora. O outro aqui foi tentar ali e se fumeu, mano. É, então. Calma aí. O outro ali caiu. Vamos fitar primeiro. Vamos fitar primeiro, cabra. Tirar a arma da mão, lógico. Ih, não dá não, Tonya. Não dá não, mano. Porque não dá o quê, mano? Aí, aí, aí. Nossa, quase que foi. Já sei, já sei. Ai, ai, ai. Calma, calma. Acho que eu sei como é que eu vou, hein, mano. Que isso? Aqui não vai o quê, tiozão? Porra. Tá falando com o cara que é... Eu tô caindo aqui, viado. É perito. Calma aí que eu vou te ajudar, mano. Cadê que saquear, mano? Valeu pelas coisas aí, tiozão. Aí, pelo menos, eu consigo subir aí, velho. Ai, ai. Nossa, o cara caiu lá embaixo. Vou ter que ir lá ajudar ele. Calma aí. Ai, caralho, velho. Deixa eu ver o que que eu peguei do cara. Vambora. Peguei um Assault Remo. Tananã. Agora Kit. Tranquilo, tranquilo. Inventário. Demorou, irmão. Agora o bagulho é o seguinte. Como é que eu saio daqui, né? Calma aí. Chamou o Samu, calma. Meu Deus do céu. Caralho, quebrinha perna aqui, porra. Tu conseguiu nem mexer dessa porra. Chamei o Samu aqui. Chamei o Samu, mano. Já deve tá chegando aí. Demorou? Aí, é o negócio é o seguinte. Então é isso aí, guys. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like e conseguimos tomar. Conseguimos tomar aqui a parada. E é nóis, mano. Peguei a arma do cara também nessa porra. Então valeu, falou e fui, velho.